D.L.A. Desconhecido adquirido. Escaneamento completo. Bando! Sou eu. Bivalve? Pensei que já tivesse voltado pra casa. Esse planeta é uma perda de tempo. Escute o conselho do seu amigo e vá pra casa. Não é da sua conta. Não vou deixá-lo ficar aqui. Isso não é problema seu! Ameaça aquática. Eu queria o friagem, mas esse aqui vai te esfriar. Primeiro, uma boa água gelada. Depois, absorver a umidade do ar. Ameaça aquática. Ele queria lutar com a gente, mas não com você, Ben. Não faz sentido. Ameaça aquática. Levanta, levanta! Mordei de novo. Agora sou outra criatura. Você não é o único fortinho na cidade de baixo ou feioso. Está na hora de virar herói. Ameaça aquática. Por que eu nunca pego o Enormossauro? Saia pra lá! Saia pra lá! Não! 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 Deviam se afastar da minha radiação Ai, cara E respondam, será que não tem fim pra essa fúria alienígena que se chama Vempêner? Ufa Então, lembrem-se Quando ouvirem falar de aliens, pensem em ajuda Heroísmo Biscoitos quentinhos! Cuidado! Fica depois Biscoitos quentinhos! Biscoitos quentinhos! Ali, homens! Acabem com o tênis ou antes... Antes que eu exploda você com os jatos d'água? Já era Sem água na minha loja de esponjas! Tá ouvindo? Mas como é que eu vou... Sem mais! E sem água! Cora! A CIDADE NO BRASIL